Música Nas aturas desta vida No descanso e no lago Dá-me força na vatilha E protege-me, Senhor Ó Jesus, vem proteger-me Guarda-me com paixão Vem, Jesus, vem defender-me Sendo minha salvação Os cavalos me detestam Que me querem destruir Mas os anjos me rodeiam Não me deixam só por mim Ó Jesus, vem proteger-me Guarda-me com paixão Vem, Jesus, vem defender-me Sendo minha salvação Vem, Jesus, vem defender-me Vacilar-me Não poderei Lentador Poder-me ponte Ó Jesus, eu venci Ó Jesus, vem proteger-me Guarda-me com paixão Vem, Jesus, vem defender-me Sendo minha salvação Sendo minha salvação Vem, Jesus, vem da vida Forte, ligeirinho Vem, Jesus, me assaltar Vem, Jesus, na minha vida Sendo minha salvação Sustentar Ó Jesus, vem proteger-me Guarda-me com compaixão Vem Jesus, vem defender-me Sendo minha salvação Quando o mal vier na vida Forte rir, reja-me assaltar Meu Jesus, na minha vida Certo minha de sustentar Ó Jesus, vem proteger-me Guarda-me com compaixão Vem Jesus, vem defender-me Sendo minha salvação Querida-me com compaixão Jornada-me com compaixão Vem liberdade-me com compaixão Vem liberdade-me com compaixão Amém.